A liderança da minoria, por até oito minutos. Eu abri mão da minha fala porque estava absolutamente atendido pelos colegas de partido que me antecederam, pelos colegas de oposição, mas fazer alguns registros. Primeiro, acho que comemorar o instituto que se prova para a República Federativa do Brasil, o instituto da delação como algo, uma troca entre o Estado e o cidadão, que tem até esse momento se demonstrado efetiva e importante para avançar em casos que são de importante elucidação. Eu ouvi durante grande parte dessa tarde os mais diversos questionamentos. Aliás, vou aproveitar até esse momento para registrar o presidente. Todos estão recebendo informação aqui de mais um panelaço que toma conta de toda a República Federativa do Brasil nesse momento, enquanto acontece um programa de televisão de um dos partidos políticos. Mais uma vez o Brasil se manifesta. É bom registrar isso. Todos acompanhados. Mas, utilizar esse meu tempo, talvez para fazer uma pergunta ao doutor Paulo Roberto, para um esclarecimento, eu vi parte do vídeo e do depoimento de vossa senhoria, ao juiz Sérgio Moro, onde fazia referência ao tempo que levou a sua nomeação, algo como em torno de quatro meses, porque há um trâmite a se seguir, passa pelo ministro da Energia, ministro das Minas e Energias, e eventualmente, no seu caso, uma chancela do próprio presidente da República, do presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva. Há esse registro. Em que contexto se dava, se naquele momento já havia algum tipo, se vossa excelência já conhecia o presidente da República, em que contexto se dava isso, já era o próprio partido, sabia-se que era uma indicação do partido dos trabalhadores, mas quando há essa menção à chancela do presidente, que medida se dava, embora não possa formalmente fazer pergunta, pergunta, deixo aqui para caso vossa saria queira fazê-la, poder explicitar que tipo de relação naquele momento. E, no mais, registrar isso. Acho que das informações aqui colhidas e para o conjunto das investigações, a compreensão da participação do senhor Paulo Roberto, num evento mais próximo, mais íntimo, da hoje presidente da República, a reflexão, que eu quero, inclusive, fazer questão de dizer, que eu faço questão de repetir, do quanto o tamanho desse dano ao erário público, ele tem um componente, mas não mais ou menos danoso, pelo tamanho do que a política de Estado utilizada pelo partido, para utilizar a Petrobras. O governo se utilizando da sua função majoritária, em detrimento a prejuízos dos minoritários, de segurar preços de forma artificial, que comprometeram a empresa de forma muito grave, para, não diria fazer política de Estado, fazer política de partido. Talvez, além de gerando prejuízos, aqui vou fazer uma reflexão, talvez vossa senhora possa também responder, que atinge o Estado de Pernambuco, atinge os mais diversos Estados que produzem também o etanol, o quanto foi uma medida que, ao mesmo tempo que danificou a Petrobras, o quanto danificou também toda a produção de uma fonte energética desenvolvida pelos brasileiros, de forma brilhante, com anos de tecnologia, de inovação, e que de forma artificial foi atingida em cheio, no coração, por conta da política adotada pelo governo central, pelo partido dos trabalhadores, tirando ônus de eficiência, no momento em que o mundo vinha prestando atenção no commodity, no etanol como commodity, como sendo um produto que tinha tudo para ganhar um novo momento, e, como isso também teve um efeito colateral para esse setor produtivo, que emprega milhões de brasileiras. Então, essa é a reflexão em podendo ouvir o doutor Paulo Roberto nos dois episódios da nomeação, e em relação ao dano causado também ao etanol brasileiro. Darei um minuto, deputado Edmilson, que me pediu, e, nas considerações finais, se o doutor Paulo Roberto Costa desejar fazer alguns comentários, ele terá o tempo que achar necessário para poder comentar e fazer os seus agradecimentos.